Bem-vindos ao canal! Hoje vamos apresentar para os amantes de viagens uma das mais famosas ruas e avenidas do mundo. Quer saber quais são? Então acompanha o vídeo e você vai se surpreender! Chegamos a Londres, uma cidade única, cosmopolita e bem estruturada. Sem deixar de lado, é claro, um passado repleto de história, na terra da rainha Elizabeth II. Vamos direto para Abbey Road, que é uma via no bairro de Camden, em Londres. Em agosto de 1969, os Beatles tiraram uma foto sugerida por Paul McCartney. E eles mal imaginavam que estavam criando um novo ponto turístico, e ficou conhecida como A Rua dos Beatles, pois foi cenário da capa do álbum que também se chamava Abbey Road. A Rua é onde fica o lendário estúdio onde os Beatles gravavam, o Abbey Road Studios, o que levou a ser o estúdio musical mais famoso do mundo. Foi também o local escolhido pela banda para apresentar ao mundo, ao vivo, All You Need Is Love, um dos muitos hinos da banda. Chegamos a Buenos Aires, que é a capital da Argentina e a maior cidade do país em número de habitantes. Cheia de belas construções nas largas e parques cuidados, leva a fama de pedacinho da Europa. E com uma cultura enriquecedora e uma maravilhosa gastronomia, é fácil se interessar no destino. Chegamos agora na Avenida 9 de Julho, que é uma das mais importantes da cidade de Buenos Aires. Ela liga o norte com o sul da Praça Constitucion até a Avenida Libertador. O nome da avenida comemora o Dia da Independência da Argentina, que foi declarada em 9 de julho de 1816. Por seus 140 metros de largura, é conhecida como a avenida mais larga do mundo. Um dos traços mais característicos da avenida é o Obelisco, que é localizado na Praça da República. E ao longo da via arborizada, pode encontrar inúmeros locais de interesse, como o Teatro Colom, Estação Constitucion e o belo edifício da Embaixada da França. Chegamos ao Rio de Janeiro, onde temos o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo. Vamos direto para o bairro de Copacabana, que temos a Avenida Atlântica, uma das vias mais famosas da Cidade Maravilhosa. A avenida é um sinônimo de beleza, cultura e diversão. As obras da avenida começaram em 1905, na gestão de Pereira Passos, e terminaram três anos mais tarde. O traçado do calçadão é baseado no da Praça Rócio, em Lisboa, representando o encontro das águas doce do Tejo com o Oceano Atlântico, e as pedras foram importadas diretamente de Portugal. O calçadão possui 4,5 quilômetros e percorre as praias do Leme e Copacabana. E o que faz essa avenida ser famosa é simplesmente a Festa de Réveillon, que é uma das mais famosas do planeta, feira artesanal. Temos também o Forte de Copacabana, onde lá dentro você tem a Confeitaria Colombo, e tem um excelente café da manhã, você pode também tomar um chá da tarde, isso não importa. Você também tem o mais famoso hotel, que é o Copacabana Palace, que foi inaugurado em agosto de 1923. E gente, ele já hospedou pessoas como Janis Joplin, Justin Bieber, Princesa Diana, Paul McCartney, Madonna e Tom Cruise, e muitas outras personalidades. Vamos visitar a Avenida Champs-Élysées em Paris. Chegamos em Paris, capital da França, em uma das cidades mais visitadas do mundo. E é também onde fica uma das mais caras avenidas do mundo. Vamos conhecê-la agora. Inaugurada em 1670 e com uma extensão de quase 2 km e 71 m de largura, forma a via mais bonita e conhecida de Paris, além de ser uma das mais famosas do mundo, ligando a Place de la Concorde, próximo ao Louvre, e terminando no Arco do Triunfo. A avenida está dividida em duas partes. A zona mais baixa, situada junto com a Praça da Concorde, rodeada de jardins como o Palácio do Descobrimento, o Petit Pelé e o Grand Pelé. Gente, me perdoa na pronúncia, ok? E a parte alta, junto ao magnífico Arco do Triunfo, está composto por lojas de luxo, restaurantes, cinemas e lojas de departamentos. Sinônimo de luxo, a avenida é uma das mais famosas e caras do planeta, sendo a segunda mais cara no setor imobiliário. Ela possui lojas de grife como Louis Vuitton, Cartier, Sephora, Zara, Chanel, Prada, Disney Store, o que faz dela uma das avenidas mais famosas do mundo. Chegamos a Nova York, uma das cidades mais visitadas por brasileiros no exterior. E você quer saber o porquê? Então continua com a gente, não deixa de curtir e se inscrever em nosso canal. Vamos direto agora para a 5ª avenida. Uma das avenidas mais famosas do mundo, que partilha dos metros quadrados com milionários, lojas de grife, o Hotel Plaza e o Museu Metropolitan. Sim, estamos falando da 5ª avenida em Nova York. Ela limita os lados leste e oeste da ilha. Acima da Rua 60 e junto ao Central Park, ela é basicamente residencial. No entanto, nos quarteirões da 34 e 60 é onde predomina o comédio. E o porquê dessa avenida ser tão popular é porque você nada mais nada menos você encontra nela o Empire State, o Rockefeller Center, a Catedral de São Patrick, a Apple Store, grifes mundiais e podemos dizer que a 5ª avenida é o paraíso das compras. E você certamente fará excelentes compras, pois lá você encontra lojas de todos os gostos e bolsos. E então, ela merece ou não merece ser uma das mais famosas avenidas do mundo, hein? Viaje, deixe os seus medos de lado e vá conhecer o que tem lá fora, diferente do que você já viu, dos seus costumes e crenças. Se dê oportunidade de ver a variedade de povos, culturas e como cada um deles tem um jeito de ser feliz. Tchau, tchau.